Um Geyser, um Geyser, não sei como é que se diz, aquela... O que é isso? Meu Deus, deita... Ok, eu vou sair daqui. Fala pessoal, eu sou o Pirata, e no vídeo de hoje continuando aqui com a nossa série do Dinosau... Do Dias, certo? Quase falei errado. Bom, meus queridos, hoje eu estou aqui sobrevivendo com o Pax Cephalosaurus. Como vocês vêem ali na frente, está ali... Está ali um Alossauro, certo? Eu não vou atacar o Alossauro, por um simples motivo que é um Alossauro. Não consigo ser amigo do... Eita, quase que eu me parti a perna ali. Quase que eu cobrei a perna. E aí Alossauro? O Alossauro está a dormir, mano. Vou acordar o Alossauro. Bem, ele não acorda. Vamos... Eu vou me dirigir a um sítio que tenha água, por isso eu vou para esta direção. Certo, muito provavelmente eu vou para o Pântano. Ok. Ainda bem, eu tenho medo que o Espino me mate. Tenho medo. Mas bem... Opa! Não vejo nada. Boa! Eu tenho de arranjar... Oh, boa! Aqui a comida? Não. Vou sentir o cheiro. Aproveitar e sentir o cheiro. Para ver se eu encontro comida. Porque comida seria muito importante eu encontrar. Ok? Comida seria bem bom eu encontrar. Ok, tem água ali. Eu vou para a água já. Mas não. Nada de comida. Só água. Então vamos chegar lá na água e ver o que é que... Água já aqui! Putz, eu acho que é território do Espino. Eu acho que isto é território do Espino. Isto não vai dar certo. Meu Deus, isto é território do Espino. Bem... O Espino foi-se embora. Então vou aproveitar e beber água aqui. Ou muito provavelmente vou seguir aquele Espino, tá pessoal? Pelo simples motivo. Que eu preciso de encontrar comida. Então eu vou seguir para lá. Porque quanto mais para o meio da ilha, mais chance tenho de encontrar comida. Sede cheia. Certo, isto era um bom sítio para o Espinoçar ficar. Não sei porque é que o Espinoçar não ficou aqui. Ah não. Eu vou ficar sem estamina. Não! Anda, porque é que eu o decidi atravessar? Era só ir à volta. Mano, era só ir à volta. Bem, agora vou ficar aqui. Ok. Eu espero que o Alossauro não venha para cá. Porque eu bati nele. Eu acho que ele deve estar chateado comigo. Aí ele vai vir para cá e ele vai me matar. Já tenho mais estamina. Já posso seguir a minha jornada. Certo. Está ali mais água. O Espino muito provavelmente foi para aqui, né? Nossa, aqui tem muita água. Como é que aqui não tem comida? Tem tanta água aqui e não tem comida. Vamos sentir aqui o cheiro. Isso, isso, meu querido. Ok, tem comida ali. Aquilo é comida? Ok, aquilo é comida. Não tem outro mais perto? Ah, tem comida aqui! Ah, tinha comida aqui! Se bem que eu não estou, tipo, com muita fome. Mas é sempre bom comer. Né? É sempre bom em ser a nossa sede porque nunca se sabe quando eu vou poder comer de novo. Certo? Ah, o diásulo é cheio de surpresas. Então, nunca se sabe quando eu vou comer de novo. Então é aproveitar enquanto posso. Certo, eu vou continuar para cá. Certo? Para ver se encontro outros Pachycephalosaurus. Vou fazer aqui o som de localização. Ok? Talvez para encontrar outros Pachycephalosaurus. Ok. Vou fazer aqui também o som de amizade. Som de ameaçar. E som de ajuda. Pronto, vamos ver se algum... Vamos ver se eu consigo encontrar outro Pachycephalosaurus aqui. Eu gostaria. Um Geyser, um Geyser. Não sei como é que se diz. Aquela... O que é isso? Meu Deus, deitar... Ok. Eu vou sair daqui. Antes que eu morra. Deitou ali também. Olhem. Nossa mano, que da hora. Que show. Bem. Vamos continuar por aqui. Vum. Mano, que susto. Esta água deve estar aqui a quê? 50 graus de água. Esta água deve estar bué quente. Ah, mas ele bebe na mesma. Dá para tomar o banhozinho aqui. Vem aqui. Tomo o meu banho na água quentinha. Bem. Tem aqui... O rio. Eu não sei onde é que isto vai dar. Ok. Eu vou seguir o rio. Porque onde há rio há água. E plantinha. Então eu vou seguir. Acho que é uma boa. Espero que seja uma boa. Porque se não for... Vai dar... Meu Deus, está ali o espino. Eu vou fugir. Estou a achar que o espino vai querer caçar. Estou a ouvir outros herbívoros. Ok. O espino parou. Será que ele me quer caçar? Tu 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 tu. Tu 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 tu. Ei espino. Não. Ok. Poxa. Que triste. Bem. Vou continuar por aqui. Ao longo do rio com uma terra. Como eu tinha dito. Certo. Aqui... Putz. Aqui tem... De dar a volta. O espino continua ali. Eu vou estar sempre de olho naquele espino. Mano. Porque eu estou com medo. Vou estar sempre de olho nele. Se eu me quiser caçar. Já... Já vou estar preparado. Ok. E agora? Será que eu consigo... Rolar aqui? Ai. Ok. Consegui. Deu bom. Boa. Pensava que ia dar mal. Mas deu bom. Pessoal. Eu já sei onde é que este lago vai dar. Este lago. Este rio. Este rio. Vai dar o maior lago da ilha. Certo. Eu não sei se costumam estar lá dinossauros. Eu espero que estejam lá os herbívoros. Talvez para eu poder ficar com eles. Mas eu sei que este lago vai dar um sítio... Ao maior lago da ilha. Vai estar aí a aparecer uma imagem na tela. Se eu não me esquecer. Da ilha. E é este lago. Este é o maior lago da ilha. Certo. Então... É... Estou com medo. Quem? Onde há água. Há carnívoros. Espero que haja herbívoros também. Não é? Vou dar aqui uma corridinha para ir mais rápido. Certo. Vamos aqui. Estou com medo. É melhor não pular aqui. Senão vai dar... Ainda... Já estou... Boa. Tudo bem. Vamos continuar. Isto ele é mesmo grande. Pessoal. Queria dizer que eu já consegui entrar no servidor no prelude realismo. Certo. Eu só tenho de... Eu acho que tenho de entrar numa cala do discord para poder jogar. Eu tenho de ver isso melhor. Ok. Então eu vou fazer isso. E depois talvez no próximo episódio já seja... Aqui no prelude realismo. Comer borboleta. Oim. Comer borboleta. Brincadeira. Vamos continuar aqui. A descer o rio. Certo. E como eu disse. Foi dar ao maior lago. Certo. Como eu já tinha dito. Como eu sabia. Certo. Este é o maior lago da ilha. Se eu não me engano. Certo. Não tem aqui ninguém. Beber aqui um bocadinho de água. Puxa vida. Vou ter de dar a volta. Só pensei que houvesse aqui mais dinossauros. Vamos aqui sentir o cheiro. Para ver se eu encontro comida. Comida. É. Eu acho que não. Estou com sorte. Não estou com sorte. Ai. Susto. Ok. Tem mesmo aqui comida. Como eu disse. Sempre que puder come-se. Porque nunca se sabe qual é a próxima vez que eu vou comer de novo. Então sempre que eu puder. Eu como. É uma boa dica. É uma boa dica. Para quem está aí começar no jogo. Uma dica que eu dou. Sempre que puderem comer. Comam. Mas se estiverem no Ivrim. Tenham cuidado. Porque. Vocês podem vomitar. Ok. Não sei para que sítio da ilha eu vou. Sinceramente eu estou perdido. Sinceramente não faço a mínima ideia para onde eu vou. Ai já sei o que isto é. Ok. Eu acho que eu vou dar a volta a este lago. E vou para lá. Para o. Para o sítio onde costumam ficar lá muitos dinossauros. Que eu vou lá para sempre quase todos os vídeos. O problema desse sítio é que tem mesmo muitos dinossauros. E acaba por ser muita bagunça. Então. Sei lá. Os dinossauros não se distribuem muito por aqui no mapa. Mas. Eu acredito que se for num servidor realista. Os dinossauros já se vão distribuir mais. E já vamos encontrar bem mais dinossauros. Enquanto estamos a jogar. O que é muito bom. E como é que eu vou dar a volta a isto. Pessoal olhem ali. Está ali o espino. Ah mano. Este espino está-me a prosseguir. Ah mano. Tenho a certeza que ainda vou morrer para este espino. Que triste mano. E aí espino. Como vai isso. Tudo de boa. Espero que sim. Deu o espino. Acho que ele está paralisado. Bem. O que eu tenho de ir para a direção daquela coisinha ali em cima. Talvez eu encontre lá vários dinossauros. Eu espero que sim. Espero que não seja tipo. Chegue lá e encontre nada. Porque eu ficaria muito triste se isso acontecesse. Bom meus queridos. Eu cheguei aqui na zona que eu tinha dito antes. Certo. Como vocês veem tem ali vários herbívoros. Como eu previa. Tem ali um espino. Eu acho que não é o mesmo espino. Ok. Eu acho que não é. Já está a ficar de dia. Na verdade está bem de noite no caso. Está ali a lua. Eu ia ativar a visão noturna. Só que eu vejo muito menos com a visão noturna do que sem a visão noturna. Então eu vou deixar assim mesmo. Certo. Como vocês veem como isto não é um servidor realista. Aqui tem herbívoros a conviver com carnívoros. E isso até poderia acontecer na vida real. Certo. Mas não era provável. Porque se houvesse só um bocadinho de água. E um carnívoro não tivesse fome. O herbívoro podia ficar lá com o carnívoro a beber água. Mas é pouco provável. E aí amigos herbívoros. Nossa tanto xantugossauro. Triceratops. E aí Triceratops. E aí tem amiguinhos. E estão ali carnívoros mano. Umas vezes fica mais escuro. Mas eu acho que está bem de boas. Olhem aqui. Tem aqui um camarasauro. E aí. Olhem aqui. Tem aqui filhotes. Isto aqui são ninhos. Olhem aqui os ovinhos. Os ovinhos. Aqui mais ovinhos. Isto são ovos tudo Triceratops. Tá pessoal. Eu acho. Eu acho que isto é tudo ovos de Triceratops. Ali está uma crecaça bem grande. Eu acredito que seja uma crecaça de Triceratops. Ali tem sucomimos. E um velociraptor ali. Ali tem um giganotossauro. E todos aqui estão a proteger os ninhos. Até tem aqui um ankylo. Ah mano. Eu adoro manadas de herbívoros. Por isso é que eu gosto muito de sobreviver com os herbívoros. Os herbívoros são todos amiguinhos uns dos outros. Se eu fosse um carnívoro e entrasse aqui. E estes todos fossem carnívoros. Eu já estava morto. Mas como eu sou herbívoro? Eles ficam bem de boas. Não é fi? Chifrudo. Todo mundo aqui é chifrudo. Hihi. E tem aqui o Chantoo. Mas bom meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostado de deixar o vosso like. Não se esqueça muito importante. Comentem o que vocês acharam. O vosso comentário é muito importante. Certo. Hoje sobrevivemos aqui com o Paxiapalossauro. Tivemos uma grande jornada. Certo. Eu gostei. No próximo vídeo. Ou daqui. Não sei se no próximo vídeo. Mas em poucos vídeos. Já vamos estar no servidor realista. No prelude. Realismo. Vocês aconselharam esse server. Eu também já tinha visto vídeos desse server. E é mesmo muito bom. Então é isso. Até a próxima. Falou-se e fui. Tema.